Como é a nossa rotina quando o irmão da Diva tá aqui em casa? A gente deu uma passada bem rapidinha no mercado quando ele chegou E depois a gente passou a tarde inteira com eles dentro de casa Giovana queria ficar jogando bola com ele Eu só fiz pose mesmo no fogão porque quem fez o almoço foi meu marido Mas Giovana parece um carrapato perto do irmão dela Toda hora ela quer ficar atrás dele E ela inventa cada brincadeira aleatória No caso dessa hora ela tava inventando de fazer comidinha pros cachorrinhos Tá, mas cadê os cachorrinhos? Era eu e o irmão dela Nós que temos que passar por essa vergonha mesmo Mas vale a pena pra ver esse sorriso no rosto, gente Ela fica tão feliz Aí ela ficou chamando, chamando o irmão dela pra ajudar ela a andar de bicicleta Mas ainda bem que apesar de eles terem uma diferença de idade Isso não atrapalha em nada Chegou a hora do papá Fomos comer macarrão, carninha ensopada Tava uma delícia Esse foi meu prato Comi bem pouquinho porque eu tô de dieta Mas depois de comer sempre dá aquela preguiça Então cada um foi pra um lado Giovana foi assistir desenho no tablet E eu e o irmão dela fomos jogar esse jogo que nos rendeu muitas risadas De café da tarde a gente comeu bastante morango Todos nós amamos aqui em casa E chegou a hora dele ir pra casa Eles se abraçaram pra se despedir E se vocês comentarem muito eu posso trazer mais